Salve, Academia War Robots Brasil te ensinando do básico ao avançado sem gastar nenhum centavo Quem tá falando dessa vez é o Otávio e no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês uma comparação entre qual é a melhor Seraph O Seraph de DK ou o Seraph de Cestos, essa aqui que é a arma nova aí que chegou no jogo, beleza? Há um tempinho já E muita gente tá perguntando se essa build é boa, se é a melhor, se vale a pena utilizar, se é melhor que a de radiação Então eu trago esse vídeo pra responder essa dúvida, até porque eu mesmo tinha essa dúvida, tá bom? Mas antes de começar a comparação, você já sabe o que você tem que fazer, isso mesmo Já se inscreve no canal, meu parceiro, enche o nosso rabão de like E compartilha esse vídeo com aquele seu parceiro que tá em dúvida entre qual é a melhor build do Seraph, beleza? Vamos começar aqui com as considerações iniciais Vou utilizar a Cestos MK2, beleza? Esse aqui, ó, pera aí, vou clicar aqui Esses são os status dela, MK2, tá? Ela tem 3.700 de dano E tem o efeito de explosão que vai carregando, igual as armas de explosão que vocês conhecem, beleza? Então guarda essa informação E no outro Seraph eu vou utilizar a DK Level 10 Que tem um dano muito parecido, ó, 3.500 Mas ela vai aumentando o dano conforme atira Vocês lembram muito bem como é que funciona a mecânica da arma de radiação, né? Ela tem 3 disparos e vai aumentando o dano a cada disparo, beleza? Então eu vou utilizar as armas nesse nível Eu não tô utilizando no mesmo nível Eu não tô utilizando, por exemplo, a DK MK2 Porque eu não tenho, beleza? Então essa informação é muito importante pro vídeo Saber que as armas não estão no nível igual uma à outra, beleza? Mas depois a gente comenta sobre isso Antes de prosseguir com a comparação Eu vou conversar com vocês sobre os módulos também Que muita gente tem dúvida E eu tenho uma sugestão nova pra vocês também A combinação que eu tô testando agora E eu estou gostando É 2 Repair e 1 Nuclear, tá? Principalmente pra Liga Campeão Se você tá na Liga mais alta aí Vai gostar dessa build Ela é muito forte Pra poder tancar mais, né? Aguentar aí um pouco do dano da Liga Campeão Porém, se você estiver na Liga mais baixa Ou não estiver caindo contra os caras super apelão A combinação de módulos que a gente passou antigamente É melhor, tá? Coloca aí Anti-Control Pra poder você não ser travado no ar Last Stand Pra você ter uma sobrevida, né? Não ser deletado de uma vez E aí o terceiro pode ser Nuclear Amplifier, tá bom? Eu tô utilizando bastante a dos Repair que eu mostrei antes Por quê? Porque pouca gente tá travando o meu Seraph Pouca gente Pouca gente usa arma com lockdown Pouca gente usa Typhoon Na Liga Campeão Tá bom? Na Liga Campeão Isso que eu tô na Mestre 3 Mas eu tô enfrentando o Campeão Tá? Então é bem útil essa build aqui Pra você não ser travado Mas caso você não seja travado nunca Que é o caso de muitas vezes Tira o Anti-Control E coloca o Repair Amplifier Que vai ficar melhor, beleza? O drone que eu tô utilizando Ele faz muito sentido Com aquela primeira opção dos módulos que eu contei Que é dos Repair com o Nuclear Por quê? Opa! Porque o Drone Shy Ele me dá um Last Stand Quando ele tá no nível 12 Então por isso eu uso dois Repair e um Nuclear Porque eu não preciso de Last Stand Já que tem aqui no Drone Entendeu? Esse Drone aqui é muito bom Pra você colocar numa build Que você não vai precisar colocar o Last Stand Na verdade que você precisa do Last Stand Porque aí você tira o Last Stand Coloca o Drone E pode colocar outro módulo passivo lá no lugar do Last Stand Muito útil, né? O piloto que eu vou utilizar é a piloto Victoria Que faz muita diferença no Surf Uma diferença gigantesca na habilidade dele E as habilidades, claro, velocidade sempre Dono da rua, espião, especialista em motores Dono da rua inflexível Sempre foco na velocidade Você pode colocar também Destruidor Que aumenta o dano da habilidade do Surf E essa habilidade é muito boa E eu coloquei aqui Trapaceiro Pro meu módulo ativo voltar mais rápido No caso, Phase Shift, tá? Phase Shift é o seu maior aliado no Surf Porque ele é muito frágil Ele não desce com Force Field Ele não sobe com Force Field Então você vai ficar na mão Se você não utilizar o Phase Shift, tá? Eu sei que você pode querer usar um Quebra Escudo Enquanto Raider Mas aí o seu Surf vai pra vala Escuta o que eu tô falando Então é isso, rapaziada Acho que eu expliquei tudo o que eu tinha pra explicar aqui Sobre o Seraph no Hangar Vamos começar com o teste quantitativo Ver qual Seraph leva o inimigo pra vala mais rápido E depois vamos pro teste qualitativo Que é a parte da gameplay Pra eu dar a minha opinião Qual Seraph é melhor pra jogar, beleza? Então, já falei demais Simbora de gameplay, galera Vamos começar aqui então o teste com a DK Tá? Lembrando que ela tá nível 10 Mas olha o tanto de vida que ela arranca do Fenrir Tô testando esse teste aqui no Fenrir, beleza? Então você vê aí que a gente tá dando um dano bom Já tamo levando ele pra vala Tá recarregando Faltou só um pouquinho mais pra eles aí recarregar E o tempo final 18 segundos pra DK Agora vamos pra Cestos A Cestos aqui que está nível MK2 Level 1 MK2 Então assim, a diferença não é muita, né? Falta nível 11 Falta nível 12 E aí, vira MK2 Já chega na Cestos Então é basicamente a mesma coisa aí Muito, muito pequena a diferença de dano E o tempo aí, ó 15 segundos, rapaziada Então, você viu que tem uma diferençazinha aí Bem mínima A Cestos levou a vantagem no X1 aí Talvez por conta do dano que ela tem em MK2 Talvez Mas não dá pra saber Eu ainda acho que se a DK tivesse MK2 A Cestos ia ganhar por 1 ou 2 segundos também, tá? Mas vamos lá sobre as minhas considerações Sobre cada uma das armas Vamos lá Vamos começar a falar sobre a Cestos Que eu tô utilizando aqui no Clip Quais são os pontos positivos de usar ela no Seas? Primeiro de tudo, eu tenho que falar, tá? É muito fácil de jogar A arma mira sozinha Ela segue os caras, né? Os caras também não facilita, né? Olha a marotagem que eu tô fazendo atrás de todo mundo Ninguém olha pro lado Ninguém olha pro lado Mas enfim A arma é muito gostosinha de jogar Ela mira sozinha Você pode voar Mirar de qualquer jeito Que o tiro vai acertar alguém Se você não sabe Ela tem meio que um A em bote aí Ela puxa muito a mira Então, pra jogar de série Que fica voando adoidado pra lá e pra cá É muito gostosinho de jogar Tá, galera? Outra coisa Ela é forte contra titãs e contra tanques Porque ela tem o efeito de explosão Então esse é um ponto muito bom Muito positivo Falando na explosão A explosão causa dano em área Igual as armas de explosão normal Igual a habilidade do Harp Se explodir Se carregar a explosão Vai explodir a galera que tá em volta Não é muito grande Mas é um ponto muito bom Caso você esteja tirando uma muvuca de gente ali Vai dar um dano maneiro na galera Outro ponto positivo É meta, tá? Se você gosta de usar o meta Essa arma é o meta, tá? É a arma mais nova Que tem aí no jogo Pros robôs Então é um ponto muito positivo Pra ser meta E vamos começar a falar agora Dos pontos negativos O primeiro É meta Como assim? É negativo e positivo? É exatamente É negativo porque Se é meta Todo mundo vai usar Se todo mundo usar Vai ser nerfado uma hora Então Tomem cuidado Com a utilizar Só coisas do meta Não tô dizendo que vai ser nerfado Nem que precisa Eu acho que a arma tá boa Só que se todo mundo utilizar Em todos os robôs Talvez seja nerfada Então toma cuidado Com esse negócio de meta aí Outro ponto negativo Ela demora um pouquinho mais Pra recarregar A GK 3 segundos Essa aqui 5 segundos Não é muita coisa Pelo amor de Deus É um tempo super baixo ainda Mas é um ponto negativo E outro ponto O pior O mais negativo Aqui pra mim É que não dá pra ganhar ela Muito fácil Tem muita peça Pra você ganhar No baú de 100 Mas assim É só 250 Que você ganha Às vezes você ganha Uma arma inteira Então é bem difícil De ganhar cestas Esse é o ponto negativo Principal pra mim É muito difícil De pegar ela Por agora Na altura que eu tô fazendo Esse vídeo Em setembro De 2023 Mas quem sabe No futuro Fica mais fácil De pegar ela Outro ponto negativo Que não é tão negativo É que não dá pra controlar O tiro Então se o cara Estiver atrás da parede Não dá pra você Atirar do lado dele Porque a arma puxa Pro meio do robô Então controlar a mira É um pouco negativo Também Agora ela A de Kay Que é uma das minhas Armas preferidas No jogo Que combina Com o Seraph Que foi lançada Junto com um Não Seraph De edição especial Veio a um Não de Kay Então assim Já viu sinais Que ela era A parzinha do Seraph Mas vamos lá Vamos falar dos pontos Positivos Muito dano Em pouco tempo Cara Você vai descarregar O pente Muito rápido E vai dar Muito dano Muito dano Isso é muito da hora Outro ponto positivo Aqui Muito forte Alcança 600 metros Isso pra mim É uma vantagem Muito grande Pra cima da Sestos Que só alcança 500 Então aí A de Kay Tá levando vantagem Nesse ponto Outro negócio Da hora dela Recarrega muito rápido 3 segundinhos 3 segundinhos Você já tá pronto Pra atirar de novo Você já pode atirar No cara Durante a habilidade Do Seraph Recarregar Começar a atirar De novo Muito da hora Isso é muito bom Ela também É muito fácil De jogar Claro Não segue O tiro Ela não Não é que nem As Sestos Que puxa a mira Mas ela é muito fácil De jogar 600 metros Não tem muito segredo Pra acertar o dano Dá dano em escudo amarelo Muito fácil Tá bem legal Outro ponto positivo Não é meta Os campeões aí Não usam só armas de radiação No hangar Então esse é um ponto Muito positivo Uma arma que não é do meta Ela tem pouca chance De ser nerfada Pouquíssima Por exemplo A glory Todo mundo tava usando glory Virou meta Foi nerfada Arma de explosão Scorcher incinerator Não é do meta Pouca gente usa Nunca foi nerfada Tá entendendo? Então a DK Não é meta Pouca chance De ser nerfada Muito bom né? Outro ponto positivo Consegue no baú De mil chaves Vem bastante arma De radiação No baú De mil chaves Vem bastante mesmo Então se você quiser Completar a sua build Abra baú De mil chaves Que tem muita chance De você ganhar Arma de radiação lá Beleza? E aí Vou falar agora O único ponto negativo Da DK Que eu consegui achar O único Eu procurei Tentei Analisei Vi vídeos Joguei E eu achei o ponto negativo Ela não mira sozinha Pois é Pra você aí Que é cego Pra você que não tem dedo Essa arma Não mira sozinha Tá bom? Então assim Tirando esse ponto negativo Que nem devia ser contado aqui Mas eu tive que falar Porque eu não podia perder a oportunidade Ela não tem pontos negativos Cara Ela não tem nada de errado É uma arma incrível Tá? Então utilize no seu hangar Que ela é muito boa E vai ajudar muito E pra mim Levou a melhor No duelo aqui do Seraph Eu recomendo muito Você usar o Seraph De DK Ao invés de usar de Cestos Ah Otávio Eu não tenho DK Eu tenho Cestos Pode usar Que também é muito bom Também é muito bom Beleza? Ah Otávio Eu não tenho DK E não tenho Cestos Trago aqui A menção honrosa A Núcleum Esse clipe aqui Já é até um pouco antigo Que eu tenho gravado Mas é um clipe Que satisfaz muito Aqui o que eu quero dizer Pra vocês Núcleum É uma arma Muito boa Pro Seraph Eu recomendo sempre Pra galera Está na oficina Tem no baú De mil chaves É uma arma Fácil de jogar Ela não tem Que recarregar Tem aquele sistema De ficar super aquecendo Pra você poder esperar A arma E esfriar Então aqui Cara Show de bola Tá? Alcança 500 metros Tem um dano legal Não é do meta Já foi nerfada Então não vai ser nerfada De novo Maravilha Cara Maravilha Pode colocar isso aqui Que dá pra utilizar E é muito bom mesmo Outras menções aí Que não vão aparecer no vídeo Mas vale a pena mencionar Esmuta É arma de curva Também é uma opção válida Se você tiver aí No seu inventário Pode colocar no Seraph Não é a melhor Claro Não é a melhor Mas funciona Tá? A arma de curva aí Funciona Dá pra utilizar no Seraph Beleza? Então é isso rapaziada Acho que eu concluí aqui Meu vídeo sobre Qual é o melhor Seraph, Cestus ou Decay Só pra responder Pra quem não percebeu Eu respondi já É o de Decay Eu considero melhor Ele tem pontos positivos Muito fortes Acima das Cestus Levou a melhora aí De 10 a 0 Tá? Tem pontos positivos Muito bons E recomendo você usar Tá? Se você tiver Só a Cestus Pode usar Também é muito bom Se tiver a Núcleum Pode utilizar Também é muito bom Beleza rapaziada? Não usa de Reaper Porque fica muito ruim Quando você cair o Nerf da Reaper aí Vai ficar 12 segundos pra atirar Não faça isso Vai ficar péssimo Tá bom? Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Não esquece de comentar O que você achou Qual arma você acha melhor Se você discorda de mim Se você acha que tem uma build Que eu esqueci de falar Aqui no vídeo Pode comentar Quem sabe a gente faz um vídeo dela Beleza? Não esquece de se inscrever no canal Enche o nosso rabão de like Compartilha o vídeo com aquele parceiro Que tem o Seraph E precisa saber a melhor build pra ele Beleza? Então é isso Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau